Graças ao talento que Deus lhe deu, Charles Dubron sempre foi um lutador precoce. Estreou no MMA antes de completar 18 anos, acumulou 12 vitórias lutando aqui no Brasil e pisou no UFC invicto com apenas 20 anos. Continuou vencendo e aí já surgiram grandes oportunidades para um menino que simplesmente ainda não estava pronto em física, nem técnica, nem psicologicamente. É por isso que Charles bateu e voltou contra Donald Cerrone, Anthony Petsch, Max Holloway, Frank Edgar, entre outros. E só hoje, após finalizar Kevin Lee na luta principal do Fight Night Brasília, que ele alcançou o auge, com 7 vitórias consecutivas. Em outras palavras, com 10 anos de casa e ainda 30 anos, ele amadureceu, evoluiu tecnicamente e está mais letal que nunca. É bem verdade que Lee não é o primeiro top 10 batido pelo Charles. Quando era peso pena, Jeremy Stephens também sucumbiu ao seu jogo. Mas o promissor Lee, que inclusive já disputou cinturão interino, é sem dúvida a maior vitória da carreira do brasileiro, que chegou no topo agora para ficar, não para bater e voltar. Agora, para ser campeão, o buraco obviamente é mais embaixo. Por isso, no vídeo de hoje, trago boas e mais notícias. Olhando pelo copo meio cheio, o jiu-jitsu do Charles é tão bom, mas tão bom que um wrestler de alto nível, que também é muito bom de submissão, se enrolou, se atrapalhou completamente dentro da sua guarda. Mesmo por baixo, a todo momento, Charles ameaçava Lee com alguma coisa. Podia, inclusive, ter finalizado antes. E isso acaba mandando um recadinho para os futuros oponentes, wrestlers ou não. É melhor nem tentar a sorte. Charles, portanto, quebrou o próprio recorde e segue sendo o maior finalizador da história do evento. Agora são 14 finalizações. Não só isso, mas ele empatou com o Donald Cerrone em letalidade, juntando o nocaute com finalizações, ambos têm 16. Charles também se desenvolveu fisicamente, está mais forte, mais carcaça, mais pesado. Como tem boa altura e envergadura, achou um lar na categoria até 70 quilos e deixou para trás definitivamente aqueles dias de peso pena desnutrido. Até por isso, ele está batendo mais forte. Hoje em dia, as mãos do Charles incomodam, derrubam, como não tinha público presente na arena, dava para escutar o Stalari. Se chegou no ponto em que trocar com ele não é mais um porto seguro, as coisas complicaram. Agora, eu preciso ser sincero e passar a vocês exatamente o que vi. E não considero essa, apesar do resultado ser o melhor da carreira, uma exibição de gala do brasileiro. Explico por que estou sendo chato. Eu disse aqui no canal, no vídeo da última sexta-feira, que o Charles poderia sim finalizar o Kevin Lee, mas teria que ter paciência para esperar a fadiga alcançar o americano. E a exemplo das lutas contra Rafael dos Anjos e Tony Ferguson foi exatamente isso que aconteceu. A guilhotina chegou no terceiro round, entregue de bandeja por um Kevin Lee já catando cavaco, telegrafando um double leg e basicamente oferecendo o pescoço. Charlinho, muito educado, aceitou. Mas Charles também já estava exausto, na verdade, desde o final do segundo round. E se agora ele finalmente chegou nas lutas de cinco rounds, porque está perto do cinturão, isso é um problema. Ele superou, estava mais inteiro que o Lee, é verdade, mas o Lee também é um cara conhecido por problemas crônicos de gás. O americano que carrega muita massa muscular, muito sobrepeso para a categoria, tanto que tentou a sorte, como o meio médio ainda passou longe de bater o peso. Termômetro que pode ainda indicar a ausência do trabalho cardiovascular necessário. Mas o pior, na minha opinião, não foi nem isso. O pior foi que o ponto fraco do Charles no MMA, um problema crônico que ele carrega consigo, novamente saltou aos olhos. Charles se defende muito, muito pouco quando está trocando em pé. Falta mexer pés, cabeça e tronco. Ele tem aquela postura do Muay Thai tradicional, de você me acerta, eu te acerto e vamos ver quem cai primeiro e fica muito estático. Absorve basicamente tudo que é jogado na sua direção. E aí acaba dependendo muito do queixo, e queixo não é defesa. Cedo ou tarde, dependendo da precisão do adversário, ele te deixa na mão. Nas últimas rodadas, Charles foi tão agressivo, decisivo, em pé, que praticamente não foi golpeado pelos adversários. Então a gente meio que esqueceu que aquele problema existia. Mas contra cara de nível um pouco maior, ele engoliu 35 golpes limpos no rosto em dois rounds. Pra mim é angustiante, dá a impressão que é uma corrida contra o tempo, que ele tem que finalizar logo antes que alguém o acerte no ponto certo. E esse é exatamente o meu receio, porque daqui pra frente, meus amigos, é só bucha de canhão. Engolir a ser com as mãos direitas do Justin Gate, Dustin Poirier, Dan Hooker, a esquerda do McGregor ou até o volume de jogo do Tony Ferguson é loucura. Dois caras à sua frente no ranking, Paul Felder e Donald Cerrone, inclusive já o nocautearam. Sim, de lá pra cá ele também melhorou bastante. E ameaça todos esses, principalmente no chão. Mas o meu ponto é que é um caminho claro para os futuros adversários explorarem. Por incrível que possa parecer, considerando os que estão à frente no ranking, acho que pelo casamento e encaixe de jogo, o melhor casamento pro Charles no momento é o campeão Habib. Aliás, ele que assume a oitava posição no ranking, disse que vai assistir Habib versus Ferguson da primeira fileira, claro, se no dia 18 de abril estiverem abrindo os portões para o público e quer desafiar o vencedor pelo cinturão. É fato que com sete vitórias consecutivas, o Charles alcançou uma posição estratégica, privilegiada. Mas a chance dele receber um tirel shot com essa vitória sobre o Lee é exatamente zero. Digo isso porque imaginando que não cancelem o UFC 249 nem muitos outros cards, Dona White vai querer botar Conor McGregor contra o vencedor de Habib versus Ferguson. E mesmo que o irlandês acabe casado com Justin Gates, o vencedor dessa luta vai pegar a vaga. Considerem ainda que tem o vencedor de Dan Hooker versus Dustin Poirier concorrendo. Acho que o melhor que pode acontecer pro Charles agora é o McGregor pegar mesmo o campeão e ele acabar casado com Justin Gates. Essa luta, aliás, já foi oferecida ao americano, era pra ele ter vindo à Brasília e não o Kevin Lee. Aí sim, se passar pelo bruto, um top 5 é inapelável. Charles é o próximo da fila. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a vitória do Charles? Arrebentou? Eu tô sendo criterioso, chato demais? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a dura derrota de Johnny Walker e a vitória por nocaute de Gilbert Durinho sobre o lendário Demi Amaya. Vocês conferem clicando nos vídeos aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. de sempre e até a próxima.